Olá, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Beleza? Tudo em paz, tranquilo? Espero que sim. Comigo tá tudo bem. E hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West e mais informações a respeito do novo jogo. Galera, é o seguinte. Dessa vez eles mostraram, eles revelaram um gameplay no Playstation 4. Publicaram no blog e é isso que eu quero estar dando uma olhada com vocês e mostrar também algumas imagens novas que foram capturadas no próprio Playstation 4. Mas antes, já peço pra vocês que deixem aqui aquele like matadeiro que auxilia muito o meu trabalho. Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada. Veja os vídeos, participe das lives, né? 9 horas da manhã, 21 horas, tem live duas vezes por dia. Vem pra cá, quem sabe você gosta. Se você gostar, faça parte dessa família também. Importante lembrar pra vocês que o Playstation 4 utilizado aqui é o Playstation 4 Pro, tá? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Para comemorar a versão de final do jogo, oferecemos uma espiadinha na jogabilidade pra Playstation 4. Temos uma ótima notícia pra vocês. É com grande alegria que anunciamos a versão final de Horizon Forbidden West. Estamos na fase de distribuir o jogo, porque se vocês não sabem, hoje, dia 27, ele veio a gold, né? Realmente está finalizado o nosso joguinho, galera. Estamos na fase de distribuição do jogo, já preparando pra vocês viverem a experiência da jornada da Aloy pelo oeste proibido em menos de um mês. Quero aproveitar essa oportunidade pra parabenizar todo mundo da equipe pelo que conquistamos juntos e agradecer a comunidade pelo apoio contínuo e a sua empolgação enquanto preparamos o lançamento. Aí aqui tem uma imagem da Gaia. A gente já tinha visto, né, essa imagem dela no último trailer e tal, mas aqui dá pra ver pausadinho, bonitinho. Um mundo autêntico e vibrante para Playstation 5 e Playstation 4. Nos últimos meses, temos mostrado uma seleção de nossas novas máquinas em ação, bem como alguns locais e povoados das tribos que habitam o mundo de Horizon. Tudo capturado no Playstation 5. Hoje, nós trazemos um vídeo exclusivo da jogabilidade que capturamos no console Playstation 4 Pro. Então aqui a gente já consegue ver, pessoal. Olha aí. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Dá pra ver que está a 30 frames, né? Mas, velho... Vou até tirar a minha câmera pra vocês verem. Tá bonito, mano! Orra, velho! Tá bonito pra caramba! Tá bonito pra caramba! Olha aí, pessoal. Tudo capturado no Playstation 4 Pro. Vou deixar passar mais uma vez. E a gente segue. Velho, olha esse lugar, mano! É, meu amigo. Se você tem um Playstation 4 Pro, né? Se alegre, cara. Porque é nessa qualidade que você vai jogar Horizon Forbidden West. E pra mim, tá muito, muito, muito lindo. Se ninguém falasse nada e dissessem pra mim que isso aqui é uma captura de Playstation 5, eu ia acreditar. Tá muito bonito, velho. Tá muito bonito. Já era de imaginar que eles iriam entregar algo foda, né? Já era de imaginar. Beleza. Vamos pra cá. A tribo Uttaru fincou suas raízes em Sonora. Embora as terras onde eles vivem, né? Tenham sido afetadas severamente pela misteriosa Peste Vermelha, este clipe dá uma pequena amostra do modo de vida deles nas habitações em palha construídas no topo dos discos do velho mundo, tão tranquilas quanto protegidas. E tem mais, hein? Vamos lá. Os Rabotes são perigosamente ágeis, deixando os jogadores em todos os sentidos em alerta durante a luta. Dê uma olhada no que esperar quando cruzar com eles pelos ermos nesse clipe estendido. Então vamos colocar aqui de novo, voltar aqui. Olha aí. Capturado também no Playstation 4 Pro. Detalhe é o traje da Eloy, hein? Lindo! Traje novo, mano. Nossa, vai ter muito traje neste jogo, velho. Olha o capacetinho que ela tá usando, mano. Que irado. E a máquina também, né? O especial. Ai, que delícia! Que delícia! Muito bom, muito bom, muito bom, velho. Mais uma vez. Armadilha, beleza. Nossa, o fogo tá bonito. Nossa, galera. Na moral, mano. Tá lindão no Playstation 4, cara. Agora, o que que falta mostrar, na minha opinião? A Guerrilla precisava mostrar, não sei se vão, mas precisava mostrar qual o desempenho do jogo, né? Como que ele está no Playstation 4 base. Não é verdade, galera? No Pro, a gente tá vendo que ele tá muito próximo do que a gente viu no Playstation 5. Mudando aí poucos detalhes, que é textura, que é frame rate, né? Mas, mano, tá absurdo de lindo. Mas e no base? E no slim? Como é que ele tá? É aí que a gente quer ver também, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu tô muito feliz, cara, que a galera do Playstation 4 vai ter um bom jogo, cara. Pelo menos do Playstation Pro, né? Aqui tem mais um pouquinho, ó. Lembra dos Presa Bravas? Presa Bravas vai ser o nome. Ah, mano, é Presa Brava o Javali, galera. Deixa eu pausar aqui, a gente já vai ver, já. Lembra dos Presa Bravas mostrados no trailer de anúncio? Eles são um adversário digno, principalmente quando estão em rebanhos, como demonstra nesse clipe. Então vamos olhar aqui também. Bora. Olha esse traje da Eloy, galotada. Olha lá, usando o bagulho pra subir, pular e já... Nossa, que coisa linda, mano. Olha. Ai, meu Deus, eu quero. Jogou a flama ali. A flama, eu... E subindo no Dioraptor e embora. Subindo no Dioraptor. Eu olho pra esse... Pra essa máquina, né, que é um Velociraptor, eu lembro do ícone do Dioraptor, mano. Que é o mesmo bicho, tá ligado? Playstation 4 Pro, pessoal, olha aí. A galera que tem Playstation 4 Pro estava com dúvida? E aí? Responde nos comentários. Diante disso que vocês estão vendo, já dá pra fazer aí a pré-venda ou não? Muito, muito, muito bom, mano. Muito bom. Se você estiver jogando no seu Playstation 4 ou no seu Playstation 5, tanto faz. Nossa equipe fez de tudo pra garantir a melhor experiência em cada plataforma. Acredito que englobando aí os bases também, né? Estamos ansiosos pra vocês embarcarem nessa jornada rumo ao oeste proibido no dia 18 de fevereiro. Ai, tá chegando. Galera, e aqui, ó. Eu quero compartilhar com vocês algumas imagens capturadas no Playstation 4 Pro também. Ó, aqui embaixo, tá vendo? Capturada no Playstation 4 Pro. Olha que imagem linda, velho. Traje novo também. Cacete, mano. Não vai ter muito traje. Ó! Ó! Que lindo, velho! Que lindo, mano! Ó um aviãozão lá atrás, detonado. Tudo que vocês estão vendo aqui é Playstation 4 Pro, tá, pessoal? Da hora, mano. Nossa, mano, essa máquina é linda demais, velho. Você tá doido. Galera, Playstation 4 Pro. Lindo, 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 galera. Nossa, velho. Na moral mesmo. Achei tudo muito bonito que eu tô vendo aqui, né? Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam, mano? Pro Playstation 4 Pro, eu achei que... Filé do lé. Lindo de bonito. Muito bom. Show de bola. Aí agora fica só aquela dúvida, né, mano? Como que ele vai tá no Playstation 4 base e no Playstation 4 Slim, né? Eu acredito que não vai tá muito diferente disso. Porém, a gente sabe que eles têm um salto, né? Grande, tecnologicamente falando, do base até o Pro. Guerrilla, solta pra gente pra tirar realmente todas as dúvidas, tá? Pelo menos agora, a galera do Playstation 4 Pro já sabe como é que vai ser. Mas e aí? Comenta. Qual a sua opinião sobre isso? Acha que precisa? Acha que não precisa? É necessário? É desnecessário? Fala que a gente tá te ouvindo e a gente vai comentar com vocês aqui na guia de comentários, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.